Questão 28, se α e β são ângulos agudos de um triângulo, satisfazendo a relação sen² de α mais sen² de β igual a sen² de α mais β, prove que α mais β é π sobre 2. Então, ele dá essa relação aqui, e é nosso desejo mostrar que α mais β é π sobre 2. Ora, aqui você tem sen² de α mais β. O seno de α mais β é seno α com seno β mais seno β com seno α. Só que isso está ao quadrado. Então, o quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo. Eu percebi que se eu passasse esse cara aqui para o lado esquerdo da igualdade, eu poderia colocar seno² de α em evidência. Foi o que eu fiz. Daqui vem 1 e daqui com ele vem menos cosseno² de β. Do mesmo jeito, se eu passasse esse cara para o outro lado, eu poderia colocar seno² de β em evidência. Foi o que eu fiz. Então, daqui vem 1 e daqui vem menos cosseno² de α. Do lado direito da igualdade, sobra essa partezinha aqui. Só que pela relação trigonométrica fundamental, 1 menos cosseno² de β é o seno² de β. E 1 menos cosseno² de α é o seno² de α. Então, você tem agora aqui duas parcelas iguais. Então, é 2 vezes seno² de α, seno² de β. E do lado direito, como você tem 2 seno α, seno β, cosseno α, cosseno β, o 2 pode cancelar, certo? Um dos senos pode cancelar, porque aqui você tem seno α vezes seno α. Você concorda que está ao quadrado, né? Então, você cancela um deles. E aqui você tem seno² de β. Então, seno β, seno β. Cancela com um dos senos β que tem aqui. A gente pode fazer esse cancelamento, porque, obviamente, seno de α e seno de β são diferentes de zero, uma vez que α e β são ângulos agudos de um triângulo dado. Então, sobra o quê? Do lado esquerdo sobra seno α, seno β, e do lado direito, cosseno α, cosseno β. São iguais. Então, passando esses caras aqui para o outro lado, você vai ter cosseno α, cosseno β, menos seno α, seno β igual a zero, porque eu passei, ficou nada do lado de cá. Só que isso aqui é justamente a fórmula do cosseno de α mais β. Então, cosseno de α mais β é zero. Como α e β são ângulos agudos, a sua soma tem que ser π sobre 2. Daqui, do fato de cosseno de α mais β ser zero, uma vez que isso aqui acontece, α mais β deve ser π sobre 2. Então, a gente partiu da relação dada e chegou onde a gente queria chegar, ou seja, no fato de que α mais β é π sobre 2.